Tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo aqui no meu canal Xamo Fio Família, sejam muito bem-vindos ao meu novo quadro, que é o versão Funk O primeiro eu fiz do GTA V Mas o segundo eu já vou ouvir uma aqui e idade Vocês pediram bastante nos comentários pra eu fazer a versão Oh Rita Na versão funk E é o seguinte Olha o que saiu dessa cabecinha aqui, gente Vocês sabem que eu estou aprendendo a produzir Aprendendo a mexer mais nesses negócios aqui E é dessa forma que eu aprendo Eu aprendo fazendo, tá ligado? Refaz a música tal Aí eu mexendo Eu aprendo dessa forma, tá ligado? Olha o que eu aprontei agora, gente Eu fiz a minha versão da Oh Rita Na versão funk Só que eu fiz a versão como se fosse a amiga da Rita Falando as verdades pra ela, tá ligado? Eu tô falando as verdades pra Rita Eu falo, Iria, se liga Já prepara o dedinho pra você soltar o like gostosinho O que que tá caindo aqui, gente? 3, 2, 1 Tá gravando Então vamos nessa Oh Rita versão funk Deixa muito like e compartilha Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa pra cá Rita, cê não tá traindo Rita, cê tá se vingando Rita, cê não tá traindo Rita, cê tá se vingando Oh Rita! Se você voltar com ele Eu vou dar um tapa na sua cara Sento no bico da glória Ele pegou nossa vizinha E você nem percebeu Já que cê nunca cobrou Ele finge que esqueceu Ele te traiu primeiro Hoje eu não passo pano Rita, cê não tá traindo Rita, cê tá se vingando Sento no bico da glória Ah família! Cê é louco, mano? O bagulho é o seguinte, tá ligado? Eu estou muito feliz porque eu estou evoluindo muito Nesse quesito aqui de produzir De montar o kit, tá ligado? De ter noção dos bagulhos E vocês estão acompanhando E eu estou gostando demais, família Daqui a pouco eu vou tá pro no bagulho A gente começa assim, né? Vai aprendendo Daqui a pouco nós tá como? Pink Danny DJ! Família, se você gostou Da versão funk, da oh Rita Da resposta Deixar muito like Gostosinho pra cortar o seu canal Mano, eu passei uns... Juiz! Algumas horas fazendo Essa musiquinha aqui, mano Aprendendo ali no FL, tá ligado? E eu tô muito feliz De estar aprendendo tudo isso Se você tá gostando De acompanhar a minha evolução Aqui nessas brincadeirinhas Que eu gosto bastante Já deixa muito like Deixa o seu comentário E não esquece de comentar A próxima música Pro quadro versão funk Demorou? A mais comentada Eu trago aqui pra vocês E chulapa na chulipa Se você não tá ligado Nós é foda O resto é moda E eu não tenho culpa de ser A melhor do Mario, família Tamo junto ou não tamo? Então é nóis! Au!